O preço do combustível não para de subir e o governo Bolsonaro não para de tentar resolver o problema magicamente com vale gás, vale caminhoneiro e vale sabe-se lá o que. Enquanto isso, a inflação não para de subir como mostra o índice divulgado hoje. E como tudo isso vai ficar se o ex-presidente Lula ganhar mesmo a eleição no primeiro turno, como indicam as pesquisas? É tanto assunto que a gente podia aqui passar horas e horas conversando com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Mas, né Fausto, infelizmente só temos alguns minutos para falar sobre esse assunto. Boa noite, tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa noite Ana, boa noite a todos. Bom, vamos lá então, Fausto. O que indica o IPCA 15 divulgado hoje? Como fica a inflação neste ano? Bem, o IPCA 15 é uma prévia da inflação que vai ser divulgada do mês de junho. Ele já está bastante acelerado, na 0,69, é um índice bastante alto. Ele está acumulado acima de 12% no período de 12 meses, o que coloca para nós uma sinalização que a inflação dificilmente vai ficar abaixo dos dois dígitos ao longo de 2022. É importante lembrar, Ana, que esse índice ainda não leva em consideração o aumento dos combustíveis, né, que foi anunciado nas refinarias na última sexta-feira, né, no dia 18, e que vai aparecer, certamente, o seu impacto no índice do mês cheio. Então, a gente está assistindo aí um problema bastante grave em relação ao preço de combustíveis, que está puxando todos os preços da economia, né. E por falar em combustíveis, Fausto, nós vamos continuar pagando cada vez mais caro pelos combustíveis e também pelo gás de cozinha, ou alguma das fórmulas mágicas do governo pode dar certo? Não, não. Na verdade, o governo não tem nenhuma medida efetiva para mexer com a questão do preço dos combustíveis. Enquanto você mantiver o preço paridade de importação, você, ou seja, o preço do combustível no Brasil está referenciado no dólar e referenciado no barril de petróleo internacional, isso não muda. O que o governo tenta é criar alguns paliativos, algo bastante limitado. Vamos lembrar aí que ele mexeu no ICMS e impactou, inclusive, recursos da educação e da saúde. Vamos lembrar que agora, com a sanção do presidente, um dos itens que ele veta é a compensação dos recursos para educação e saúde e que, de alguma forma, simplesmente vai avançando aí sobre o recurso público. Na outra ponta, a gente está vendo que o governo vai tentando criar mecanismos muito mais eleitoreiros do que mecanismos efetivos, até porque essa discussão sobre ampliação do Vale Gás, mexer no Auxílio Brasil ou mesmo Bolsa Caminhoneiro, tem previsão só de até dezembro de 2022. Ou seja, na verdade, o governo cria mecanismos ali para tentar, de alguma forma, criar alguma pauta positiva para influenciar o processo eleitoral. Mas a questão do combustível, muito pelo contrário, ela deve ir se agravando ao longo do próprio ano e esse vai ser, certamente, um dos grandes problemas para ser resolvido pelo próximo presidente. E, Fausto, essa sexta-feira foi especialmente agitada aqui no país, com a divulgação do áudio do ex-ministro da Educação, que indica a interferência do Jair Bolsonaro nas investigações do escândalo do MEC. Que reflexos isso pode ter de imediato na economia? Na verdade, toda essa questão do que nós estamos assistindo, dos dilemas de corrupção dentro do Ministério da Educação, vai mostrando como que o governo Bolsonaro olha para os recursos dos direitos sociais em geral. É um dia bastante importante para a gente analisar isso com bastante atenção. Vamos lembrar de novo, o governo Bolsonaro simplesmente veta a compensação da redução do ICMS para a educação e, no mesmo dia, na mesma semana, a gente vê aparecendo todas essas questões referentes ao ex-ministro da Educação, que nós estamos falando de desvios de verbas que estão diretamente ligadas à alimentação escolar, a material escolar, enfim, uma série de questões. A gente vai olhando um pouco, de certo modo, o descaso que o atual governo tem em relação à educação e como que esse debate todo do governo Bolsonaro vai mostrando que, na verdade, não se sustenta. É um governo que, de certo modo, não tem política nem para educação, nem para combustível e, enquanto isso, a pobreza vai aumentando e a população vai vivendo maiores dificuldades. Perfeito, Fausto. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui no seu jornal e até a próxima sexta-feira. Até a próxima, Ana. Boa noite a todos.